Piscou, piscou, gravou né pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos certo Mais um vídeo aí pessoal do Rodrigo Opeto aí nas entregas direto aqui de Paraná Mirim RN pessoal, Rio Grande do Norte Tô aqui no bairro da Coabinal pessoal, vim só fazer uma entrega ali nessa casa ali Já foi entregue né, e tô com outra entrega aqui também pra fazer lá no bairro Emaús pessoal Emaús é na verdade no posto Emaús, posto de gasolina, o nome do posto é esse, posto Emaús É bem fácil, bem conhecido, aquele posto de gasosa, vocês vindo de Natal né, tem aquele supermercado super fácil atacado Aí logo em seguida tem um postozinho de gasolina pessoal, a entrega vai ser lá beleza E vocês vem comigo aí acompanhando aí o trajeto aí pessoal, coabinal aqui né Da rua ali, essa rua ali em frente ali a esse postinho de polícia Nem lembro mais o nome daquela rua, não sei se é L.A. Maia do Rego Vamos só cruzar a BR e já era viu, hoje amanheceu, hoje não né, na verdade pessoal aqui em Panamirim já faz Esse mês de agosto todinho, hoje é 12 pessoal, só lembrando hoje é 12 de agosto Do mês 8 de 2021 pessoal, 2021, cê tá louco fio, daqui a pouco nós tamo com pessoal, recebendo o 13º viu Esse ano mano tá voando viu, voando baixo viu, esse ano tá passando muito rápido viu Rapidão mesmo, de verdade Ventando bastante aqui pessoal, daqui a pouco eu baixo a viseira Deixa eu só pegar aqui a BR aqui e nós baixo a viseira aqui Porque agora eu comi um punhado de areia viu Ximaria, tá ventando demais pessoal aqui em Panamirim, muito, muito mesmo Fica como eu ia falando né, esse mês de agosto aqui em Panamirim Velho, quase todos os dias tá chovendo aqui, quase todos os dias mesmo viu Sempre amanhece chovendo de manhãzinha cedo, aí quando dá assim umas 9, 9, 10 horas Aí o sol começa a esquentar né, aí dá uma paradinha né, mas tá chovendo direto aqui em Panamirim pessoal Todos os dias, chovendo um pouquinho, mas tá, olha o cachorreiro ali dentro ó Oi cachorro, cachorrinho ali só, dentro da mala ali, catucando de um lado, catucando do outro Não para quieto não o cachorro viu, acho que era um labrador viu E ventando pessoal, muito vento mesmo aqui, vento forte É o poeirão cobrindo tudo viu, mesmo, mesmo chovendo pessoal, mas É bastante poeira aqui viu, ventania com terra Mas, vixe, acidente ali pessoal na BR Samu já está a postos, aí é o Samu Carro ali atravessado Ixi mano, no mínimo o carro entrou aí né, como sempre Olha aqui ó, igual eu, já ia entrando na BR, olha quem estava me esperando aí ó Olha quem estava me esperando aqui na BR Pessoal ligado lá do outro lado no acidente E a carreteira aqui comendo tudo aqui, entrando na BR Entrando na BR não, ela já estava na BR né, eu que estou Entrando na BR, dá um link no carreteiro Caraca mano, dois vagão aí grandão viu Um só vai para geral aí todos os carreteiros aí né, os carreteiros aí são top da Isaraba pessoal Porque eles quem transporta né, as mercadorias, o feijão, a batata para a gente comer É, tudo através deles aí né, então é nóis Ixi mano, eu queria passar aqui só que o O caçambeiro aqui ó, é pé, pé embaixo viu E o outro lado aqui morreu, aí não deu viu Mas peraí viu caçambeiro, a gente vai passar você aqui bem ligeirinho aqui É só, é só a planilhar aqui agora olha, se liga É nóis, uhul, é nóis caçamba, vamos lá franzinha, pau na caçamba Passamos o caçambeiro aí em um tempo sol viu Aí o clima pessoal também está muito bom o clima pela questão do sol né Porque aqui em Panamirim vocês estão ligados né pessoal, aqui é quente demais viu Pegando fogo, muito quente aqui no RN Aí devido a essas chuvas aí que está acontecendo aí né Opa, papai, uau, parabuzidou pra mim ali, olha ó isso Aí devido a essas chuvas aí pessoal, está bom demais viu o clima Nem está calor pessoal, aí dentro está frio Só aquela sensaçãozinha bem agradável viu, top demais E logo eu que não gosto muito de sol viu Mas assim, pra nossa profissão pessoal de motoboy né Quem trabalha de motoqueiro aí está ligado né pessoal Não tem aparelho não o sol viu Mil vezes melhor você andar no sol todos os dias Do que na chuva viu, na chuva velho Pra andar de moto fazendo entrega na chuva É ruim viu Muito ruim mesmo Eu quero entrar aqui pra direita, sentido natal e esse carrinho aqui que é o que Vai também entrar, só que ele não ligou a seta né E esquerda aí você vai pra Macaíba pessoal Macaíba e também agora tem um retornozinho aqui voltando Se caso você queira voltar pra Panamirim Tem um retorno aí bem simplesinho aí, bem da hora É só você voltar e já era viu Olha o vento pessoal, estou aqui a setenta por hora Mas parece que o vento meu amigo O vento está mais de cem km viu Olha a nova face aqui ó Já é face Disseram que essa face aí só mudou o farol né Mas é, o design dela é muito bonito essa face aí viu Face é duzentos e cinquenta E amarra Peraí que tem um pardazinho aqui ali ó Pardazinho aí de oitenta Passar de oitenta aí meu amigo Já era viu É multa aí na certa viu Sem choro e sem vela viu Tô devendo aí um salvo aí pra galera aí né O pessoal pedindo salvo, pedindo salvo E nada de eu mandar salvo pra vocês né pessoal Vou ver se eu pego um caderno aí no final de semana Anotar lá o nome de todo mundo Lá pra mandar um salvo pra todos né Pra não esquecer de ninguém viu Porque pra mim decorar na memória Não decoro mesmo Eu sou ruim demais de memória viu E tem quem comenta os vídeos Os últimos comentários né No celular Só que no celular tem alguns comentários Que não abre pessoal Não abre todos Abre só alguns Aí dá ruim né É melhor anotar num papelzinho mesmo A geral que tá pedindo salvo né E a gente manda viu Beleza Tô chegando pessoal Segura aí Agora deixa eu só ver como é que vai ser aqui viu Porque o posto é logo ali do lado esquerdo Só que o retorno fica antes Antes do posto viu Peraí tem que ser por aqui mesmo Não tem outro jeito não Pra mim na BR fica muito longe Tem que ir lá em satélite e voltar E eu pegando aqui por baixo Eu pego somente a rua de trás Faço o retornozinho e já era né A gente já dá direto no posto né Vamos ver se os bonequeiros vão tá aqui embunecando aqui debaixo Então não Porque ele sempre fica aqui pessoal Nesse horário aqui ó Debaixo dos viadutos de Panameirinho É um tiro e uma queda viu Depois das três horas Eles ficam aí fiscalizando aí né Parando todo mundo Vendo documentos Habilitação Quem tá certo Quem tá errado Quem tá em dia Ixi meu filho É o seguinte Oh Andy Oh saia da frente meu filho Que atrai ver gente Beleza tiozinho Tá no celular o tiozinho Nem aí com a vida viu Ah o ferro Se você for Se preocupar com esses acontecidos Pessoal gente Doidece do juízo viu Porque o que tem de coisa errada No trânsito né Gente que não liga certa Gente que Que lhe dá fechada Mano tem Tem coisa errada demais Então é melhor deixar Todo mundo do jeito que tá Que é melhor pra todo mundo né Tamo chegando pessoal Bem aqui Segura aí viu Abri a viseira aqui Mas tá ventando demais Tomara que não fique ruim aí O áudio Deixa eu ver É só entrar aqui ó Direita Direita Isso Direita RUM RÉ E nós já chega viu Aqui pessoal Do nosso lado esquerdo aqui ó Dá um link na Na oveira Aí ó É o supermercado Que eu falei pra vocês O Super fácil Atacado Aí esse lado de cá É onde os caminhões Descarregam né As mercadorias Toda uma de carro Isso é carro só de funcionário Eu acho Do supermercado E do ladinho aqui O posto né Agora deixa eu só ver aqui Qual que vai ser Qual vai ser a lojinha Aqui pessoal Pra mim procurar Aqui Que é pra procurar Aqui uma pessoa Aqui Em uma Em uma dessas Lojinhas aqui Agora qual Qual que é o problema Que eu não vou saber Se liga no Na gasosa Lá O 5 E 59 Você tá louco Fio Caro demais É isso aí pessoal Muitíssimo obrigado A todos Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau